Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Hoje viemos aqui com as meninas da inspeção em foco conversar um pouquinho sobre as diferenças do fluxo de abate de bovinos e suíros. Espero que vocês escutam bastante esse vídeo porque as duas são feras, elas sabem muito sobre o assunto. Faça a palavra para a Carol. Isso aí pessoal, hoje a Mônica e a Sara vieram conversar com a gente e nos ensinaram muitas coisas, mas antes não esquece, curte e compartilhe esse vídeo, nos segue aqui no YouTube, nos segue lá no Instagram também, tá bom? Então meninas, fiquem à vontade para se apresentarem e a gente pode começar essa conversa por aí. Então, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo a nossa palestra de hoje. Quero agradecer o convite, primeiramente, das meninas, das carolinas, né? E quero começar explicando para a gente como que iniciou a inspeção em foco, né? Então, eu sou a Mônica, eu sou médica veterinária, eu comecei a minha trajetória na inspeção, no serviço de inspeção municipal e eu via muita dificuldade em aprender, entender o que era a inspeção. Então, desde o início da minha carreira, eu tinha que aprender tudo sozinha, não tinha ninguém que me auxiliasse, né? Não tinha nenhum curso, não tinha ninguém e foi aí que a inspeção em foco começou a tomar forma, né? Então, a gente teve essa ideia, vai fazer dois anos, início de 2019, eu e a Sara, a gente começou com os cursos da inspeção em foco para ajudar estudantes, profissionais que tenham dúvidas e que a gente possa agregar conhecimento e agregar um pouquinho da nossa experiência que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, para que a inspeção, ela não se torne a palavra chata, né? Que todo mundo acha que a inspeção é chata, que todo mundo acha que a inspeção é catativa e essa visão a gente quer desmistificar, né? A gente quer tirar essa visão da inspeção, a inspeção é uma área incrível e a gente está aqui para auxiliar vocês, para ajudar no que for preciso para que a inspeção seja mais valorizada e mais visada, né? Então, eu sou a Mônica e a gente vai conversar um pouquinho sobre o fluxograma de abate de bovinos hoje. Sara. Meu nome é Sara, eu sou colega junto com a Mônica, né? Ela falou um pouco sobre a história da inspeção em foco, que o nosso objetivo justamente é compartilhar nosso conhecimento. Eu sou auditora fiscal, eu trabalho em plantas de suínos, né? E hoje a gente vai falar um pouco, porque geralmente confunde-se, né? Acha que a planta de bovinos e suínos é muito parecida, mas não é bem assim. A gente tem várias peculiaridades diferentes e a gente vai falar um pouco sobre elas. Então, vamos começar a nossa palestra de hoje. A gente vai comentar, galera, então assim, as diferenças no abate de suínos e bovinos. A gente vai ver um pouquinho de cada etapa, né? E a gente vai ver quais são as semelhanças e as diferenças em cada espécie, tá? O nosso fluxograma, ele inicia lá no transporte, tá? Com o embarque dos animais, lá na propriedade de origem. Os bovinos, tá? Eles são transportados em caminhões boiadeiros. Normalmente, tem um andar. Esse é um aspecto que, quando os animais forem carregados, deve ser muito importante observar a densidade da carga, tá? Normalmente, um caminhão boiadeiro, ele suporta de 18 a 19 animais de 500 quilos. No Brasil, a densidade média dessas cargas é de 390 a 410 quilos, ou seja, né? De 18 a 20 animais por caminhão boiadeiro. Como eu falei para vocês, esse aspecto da densidade da carga é muito importante, portanto, porque isso acarreta muitas vesões para os animais durante o trajeto. Se, por exemplo, se esse caminhão estiver muito com a carga muito alta e algum animal cair, ele não vai conseguir se levantar, né? E os outros vão pisotear por cima, ocasionando muitas vesões. Então, um aspecto muito importante em questão de bovinos é a densidade da carga. Além disso, os motoristas que vão embarcar esses animais e vão transportar, eles devem ser treinados, tá? Então, é muito importante isso também. O desembarque dos animais no frigorífico também é outra questão muito importante. Eles devem ser descarregados de maneira muito calma, tá? A rampa de acesso para esses animais deve ser uma rampa com nível de, no máximo, de 5 a 20 graus, tá? Para que o animal, ele se sinta confortável ao descer do caminhão. Outra questão que eu quis falar é que os animais, eles devem ser descarregados, desembarcados o mais rápido possível dos caminhões, tá? Eles não devem permanecer nos caminhões, por exemplo, ao sol, ao vento, né? É muito vento, enfim, isso ocasiona muito estresse. Então, eles devem ser descarregados no frigorífico o mais rápido possível. E esse desembarque, ele deve ser feito com calma. Chegando lá, os animais devem ser separados, né? Eles vão descer os corrais de observação e de espera, né? E eles devem ser separados, de preferência, por produtor. E se caso os responsáveis pelo desembarque observarem que esses animais, eles podem se ferir mutualmente, eles devem ser separados, tá? Então, essas são algumas observações que devem ser realizadas no embarque, no transporte e no desembarque dos bovinos. Cara, como que é o dos suínos? Conta pra gente. Tá. O embarque, na verdade, embarque, transporte e desembarque tem que cuidar as mesmas coisas, né? Lotação, rampa. Os suínos, eles são muito, muito sensíveis às superfícies íngremes. Então, a recomendação é de 15 graus no máximo a rampa, tá? Se você colocar um suíno pra descer uma rampa muito íngreme, ele vai travar ou ele vai escorregando. Então, é péssimo pro bem-estar animal. Outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado nessa etapa é o calor. Os suínos, eles não têm glândulas sudoríperas e eles têm uma capa de gordura muito grande. Então, isso é como isolante térmico, né? Então, eles sofrem muito, eles têm muita predileção a ter estresse térmico. Então, eles não... Geralmente, né? O transporte isso ocorre de madrugada, né? Ou no início da manhã. Isso favorece, né? O bem-estar do animal. Outra coisa é que se eu já peguei algumas cargas que foram transportadas de meio-dia e tem alta mortalidade, os animais morrem, a gente tem uma síndrome, né? A síndrome do estresse e daí ele realmente infarta por causa do calor, tá? Então, isso é muito importante pra suínos. A gente, como bovinos, é muito importante a lotação, porque os bovinos ficam de pé, né? Então, se um cair, ele é pisoteado, né? Em suínos, a gente precisa prestar muita atenção no horário de transporte, tá? O desembarque é a mesma coisa. A gente precisa sempre utilizar equipamentos que respeitem o comportamento animal. Então, em bovinos, geralmente, se usa bandeira. Em suínos, a gente usa taubas, chocalho, ar comprimido, né? Todos os equipamentos que auxilia, né? Na visão biangular do suíno, né? Quase 360 graus, a gente precisa conduzir esse animal pra onde a gente quer. Então, a gente vai diminuir essa visão, tá? Outra coisa que a gente precisa prestar atenção muito é no grupo, né? Os suínos, eles são muito gregários e se você separar um suíno, ele não vai ir pra frente. Ele tende a empacar, né? Então, a gente tem que conduzir ele em grupo, tá? Acho que é isso. Então, vamos lá pra próxima etapa, tá, galera? Então, após esses animais serem alojados, né? Serem desembarcados, eles vão ficar no jejum, tá? Então, mas o que é jejum, né, Mônica? O que é isso? É a retirada do alimento, dos animais, que tem o objetivo de melhorar as etapas do abate, tá? O jejum do bovino, ele inicia lá no transporte, tá? Então, ele vai fazer jejum desde o transporte até a chegada lá no frigorífico, até a sua ida pra sala de abate, tá? O início do jejum diferente do suíno, né, Sara? O suíno acontece lá na granja já, né? Sim. Isso. Então, o bovino, ele vai ficar em jejum, dieta hídrica e descanso até na hora que ele for pra sala de abate. De acordo com o RISPO-A, o artigo 103, é proibido o abate de animais que não tenham permanecido em jejum, descanso e dieta hídrica, tá? A empresa, gente, ela deve dispor de um programa de autocontrole de bem-estar animal e nele deve conter o tempo mínimo que o bovino deve ficar lá no frigorífico, tá? Porque não tá descrito nem no RISPO-A, nem em nenhuma outra norma, quantas horas o animal deve permanecer, quantas horas mínimas, né? O animal deve permanecer. Então, é responsabilidade da empresa estipular esse, esse, quantas horas mínimas, tá? De acordo com o STEP, que é o programa de bem-estar animal, é, no mínimo, o ideal seria, no mínimo, seis horas, tá? Mas isso deve ser avaliado de acordo com o, com a distância percorrida também, tá? Então, isso deve estar escrito no, no autocontrole da empresa. Mas o ideal de bovinos também é que não supere 24 horas, tá? Esse jejum, ele não pode superar 24 horas. Então, caso supere 24 horas, é de responsabilidade da empresa fornecer alimentação para esses animais, tá? E outro detalhe também, que o jejum, a dieta hídrica e o descanso, eles só podem ser ignorados em situações emergenciais, que é o abate de emergência imediata, tá? Ou seja, todos os bovinos devem passar por esse processo de jejum, descanso e dieta hídrica. No caso de abate de emergência imediata, ele deve ser ignorado, né? Para respeitar o bem-estar animal. Entendido? Cara, como é em suínos? Bom, o jejum e o descanso em suínos é estabelecido, então é uma coisa diferente, tá? O jejum são oito horas, isso é pela portaria 711, tá? A gente esqueceu de falar, mas para suínos a gente tem a portaria 711, que é a norma complementar, e para bovinos a gente tem o manual, né? Então, é oito horas de jejum. O descanso, a gente tem uma circular que estabelece três horas de descanso, então, o mínimo, o animal tem que ficar três horas lá repondo o glicogênio muscular para se abatir, tá? E dieta hídrica para os dois é a mesma coisa, né? Tem que estar ali, a água tem que estar livre, demanda para o animal poder beber a hora que ele quiser. A Sarah, lembrando que a água, em ambas as situações, a água deve ser limpa, né? E quando os animais chegarem lá no estabelecimento de abate, essa água deve estar disponível já, tá? Porque eles compensam o jejum, na hora que eles chegam lá nos corrais, eles compensam a fome que eles sentem durante o jejum com a água, tá? Então, eles vão beber bastante água. Se vocês observarem, por exemplo, um descarregamento, eles vão direto tomar água quando eles chegam, tá? Isso é para compensar o jejum. Então, essa água tem que estar disponível na hora que é realizado o descarregamento. Uma coisa legal de falar é que, uma diferença, os bovinos, eles são muito resistentes, né? Então, os corrais, eles não têm cobertura, né? Geralmente, eles são abertos e tudo bem. Os suínos, não. Eles precisam ter cobertura, as possilgas têm cobertura, é obrigatório, pela portaria 711. E, além disso, as empresas abrem mão daqueles aspersores, né? Para controle térmico, justamente por causa daquilo que eu falei, né? Do estresse térmico que os suínos podem ter. Então, vamos lá, né? Após esses animais, eles terem liberados pela inspeção de morte e terem passado pelo jejum, pelo descanso e pela dieta hídrica, eles são conduzidos pela seringa até a sala de abate, tá? A condução desses animais deve ser feita da maneira mais calma possível. Nos bovinos, a gente utiliza bandeira, utiliza estímulos sonoros, utiliza a voz. Uma questão que eu acreditava que era, que estressava muito o animal, era a voz, né? Que não podia ter grito, que não podia ter estímulo vocal. E eu li alguns estudos, alguns estudos que o estímulo vocal, ele não estressa o animal, porque o animal, ele está acostumado com os estímulos. Quando a gente vai tocar os animais, por exemplo, na fazenda, por exemplo, na mangueira, a gente utiliza esses estímulos vocais. Então, é permitido usar esses estímulos vocais para que sejam tocados esses animais, né? Eu achava que não podia. Quando eu comecei, eu estava, nossa, não pode. E esses estímulos podem ser utilizados sim, tá? Então, a gente toca, né? Toca esses animais pela seringa, utilizando estímulos bandeira, métodos sonoros, como eu acabei de falar, pode ser chocalho, pode ser vocal. E esses animais, eles vão para o banho de aspersão, tá? Então, é obrigatório que na seringa, antes de eles entrarem na sala de abate, eles passem pelo banho de aspersão, tá? Então, para que serve o banho, galera? É para tirar toda a sujidade da superfície do couro do animal. E é obrigatório eles passarem por essa etapa, ok? Cara, e suínos, tem banho de aspersão? Tem, tem banho de aspersão. Inclusive, é com água hiperclorada, né? Isso para... porque o suíno é comercializado com pele, né? Geralmente, a carne é suína com pele, diferente de bovinos, né? E por causa disso, a pele precisa estar muito limpa no momento da entrada. E a gente vai ver também sobre sensibilização. Diferente de bovinos, suínos, na sensibilização elétrica, esse banho é fundamental porque ajuda, né? Na condução elétrica dos... enfim, a gente vai falar um pouco mais para frente da sensibilização. Então, passado o banho de aspersão, os animais, eles vão... os bovinos, né? Eles vão para o box de insensibilização, aonde eles vão ser insensibilizados, tá? O bovino, ele é insensibilizado com o método da pistola penetrativa, tá? É o método mais utilizado. Esse método, ele é descrito na... na IN3 de 2000 e ele é o mais utilizado porque ele insensibiliza todos os... todos os animais, diferente da pistola não penetrativa, que ela tem algumas observações, né? Então, é muito difícil, é... a eficácia dela tem algumas... algumas peculiaridades, né? Tem que cuidar mais. Então, o método de bovino, método de eleição é a pistola penetrativa, tá? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um box, tá? Um box para insensibilização de bovinos. Ele é utilizado para conter esse animal, para que a insensibilização, ela seja mais efetiva e também para que não ocorram acidentes, né? Pelo tamanho do bovino é mais difícil de conter, então existe o box para conter esse animal, para evitar acidentes e para que a... o tiro com a pistola, ele... ele seja feito no lugar correto. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá? Esse box é um box bem moderno, tá? Em outros lugares eu já vi, por exemplo, que era só uma... um finalzinho de um corredor onde o animal ficava, então tinha que ficar acertando, né? Fazendo mira para acertar a cabeça. Então, esse box, ele facilita muito a vida do colaborador que vai fazer a insensibilização, tá? Deixa eu... aqui, por até para você. Então, o animal, ele entra dentro desse box, tá? A cabeça dele fica... fica presa, então não tem como... como errar, né? Fica bem fácil atingir a parte do cérebro onde deve... onde causa a insensibilização a insensibilização correta, tá? Então, esse box é muito efetivo, eu acredito que com a evolução aí da... 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 da indústria frigorífica, eu... é... acredito e espero que isso seja obrigatório para todos os frigoríficos, né? Porque causa... é... uma... causa não, né? Ela... esse box... a... auxilia a ter essa insensibilização mais efetiva, melhor para o animal e para o colaborador, né? Então, a insensibilização... insensibilização dos bovinos é feita dessa maneira. Com a pessoa de dar educativo e no box de insensibilização. A não ser, galera, em preceitos religiosos, tá? Como o abate halal, que é o abate islâmico, e o abate kosher, que é com preceitos judaicos, tá? Então, todos os bovinos devem ser insensibilizados, a não ser em abates para essas religiões, tá? Então, vamos para a insensibilização de suínos. É, suínos a gente não tem esse abate facultativo porque judeus e muçulmanos não consomem carne suína. Então, a gente não tem esse problema. A gente tem dois métodos de insensibilização, que é o método elétrico e o método químico, né? Que é a exposição à atmosfera controlada. Primeiro, a gente vai falar do método elétrico, tá? A gente tem dois tipos, a eletronarcose e a eletrocussão. A eletronarcose é de dois pontos, então é só nas fossas temporais do animal, tá? Se passa, se coloca os eletrodos e passa uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela despolariza as células, os neurônios. Isso causa insensibilização, o animal perde a sensibilidade. O que que acontece? Essa perca de sensibilidade é muito rápida, tá? Então, o animal tende a voltar uns 40 segundos por aí. Então, a sangria tem que ser muito rápida. Por isso que a gente usa, a maioria dos frigoríficos utiliza a eletrocussão, que tem o terceiro ponto. Esse terceiro ponto é um choque que vai causar a fibrilação cardíaca e daí isso causa a morte do animal e ele tende a não voltar depois da sangria, tá? Então, esses dois são os métodos elétricos. Bom, o segundo método é o método químico, né? Que é a exposição à atmosfera controlada. Que o animal, ele entra dentro de uma câmera de gás carbônico ou gás carbônico com outros gases. E isso causa, não é uma asfixia do animal, isso causa uma acidose metabólica, tá? O gás carbônico, ele é, quando ele entra em contato, né? Ele produz, ele tem um gás, né? Ele entra e ele forma um ácido carbônico. E esse ácido causa uma acidose metabólica que vai fazer a desfibrilação do... A desfibrilação, não, desculpa, eu vou começar de novo. É o difícil isso aqui, calma. Vamos lá. Então, o segundo método é o método químico, que é a exposição à atmosfera controlada, tá? Os animais entram em grupo numa câmera de gás carbônico ou gás carbônico com outros gases. O gás carbônico, quando ele entra no organismo do animal, ele causa uma acidose metabólica. E essa acidose causa a inconsciência. Esse método, ele é mais visado pelo bem-estar porque o animal entra em grupo. Como eu tinha falado pra vocês, o suíno, ele é muito gregário. E o fato, o método elétrico faz com que eles entrem em fila indiana, né? Então, o animal, ele se sente sozinho. E quando ele entra em grupo, tende a liberar menos tanto cortisol quanto lactato, né? Então, tem menos lactato porque é o estresse físico. Tem menos estresse físico, então tem menos lactato. Então, ele é melhor. Inclusive, a União Europeia, ela só utiliza o método de atmosfera controlada. A gente tem pouco porque o equipamento é muito caro e a manutenção desse equipamento é muito cara também. Tem, eu acho que, uns cinco frigoríficos no Brasil que utilizam esse método. Então, com o aumento do abate de suínos, tem vários frigoríficos que estão aumentando, né? O maior do Brasil é em Chapecó, que tem abate 10 mil suínos. Mas, já vai ter em Toledo, que vão aumentar pra 11 mil. Aí, tem um em Assis-Chateaubriand, que é no Paraná, que vai ter 15 mil suínos. Então, o abate de suínos com a liberação com o Paraná e com o Rio Grande do Sul, sendo livre de febre afetosa sem vacinação, isso vai aumentar muito as exportações. Então, o pessoal quer produzir mais, tá? E esse método, ele é melhor pra esse tipo de abate e reabate muito, tá? É mais eficiente, porque a sensibilização é em grupo. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês entenderem como que funciona. Então, galera, depois da sensibilização em ambas as espécies, é realizado o procedimento de sangria, tá? Então, depois que o bovino, ele é insensibilizado, ele vai ter um colapso, ele vai cair, né? E ele é movimentado pra área de vômito. Essa área, ela tem esse nome porque a sensibilização, ela causa relaxamento da musculatura lisa do animal, tá? Com isso, vai ter relaxamento do ânus e relaxamento do esôfago, tá? Então, pode ter refluxo, pode ter resíduos de vômito e também pode ter resíduos na região anal. Na área de vômito, é realizado o PSO. O que é o PSO? É um procedimento sanitário operacional. Esses procedimentos, eles são distribuídos ao longo do fluxograma pra evitar contaminações, né? Contaminação cruzada. Então, esse é o primeiro PSO de bovinos, tá? O que que é isso, né? Então, se por um acaso o bovino, ele tiver resíduos de fezes ou resíduos de vômito, deve ser higienizado, tá? Por isso que essa área, ela deve ser de fácil escoamento de água. Porque nesse momento em que o animal cai, né, da insensibilização, ele vai apresentar dejetos sendo fezes ou vômito e vai ser higienizado pra evitar que esse vômito e essas fezes adentrem pra sala de abate, tá? Então, nesse momento, é feito esse PSO, tá? Então, após feita essa higienização, o animal, ele é suspenso pelo membro posterior, através do guincho, tá? Onde ele vai ser levado pra calha de sangria. Esse procedimento é mais ou menos feito no mesmo lugar, tá? Assim, é bem rapidinho mesmo, é feito no mesmo lugar. Então, ele vai pra calha de sangria. Na calha de sangria, no momento de realizar efetivamente a sangria, o colaborador, ele deve ter duas facas, tá? Uma pra fazer o corte da barbela e a outra pra cortar os grandes vasos. Esse procedimento também é um PSO, tá? O processo de troca de facas é um procedimento sanitário operacional também, tá? Por que que ele é feito? Porque a faca que corta a barbela do animal, ela entra em contato com o couro, que é altamente contaminado, certo? E quando o animal, ele vai realizar o corte dos grandes vasos, ele vai entrar com a faca na musculatura e isso vai contaminar a musculatura. Por isso que é realizado essa troca de facas, tá? Então, é feito dessa maneira a sangria do bovino, realizando o corte dos grandes vasos que emergem o coração. e o animal, ele deve permanecer na cara de sangria até escoamento total do sangue, tá? Após esse procedimento de sangria, é realizado no bovino a oclusão do esôfago, tá? Nada mais é que a separação do esôfago da traqueia e a amarração da porção final do esôfago. Pelo mesmo motivo de contaminação cruzada, tá? Então, se ele tiver algum refluxo e não for feita essa amarração, ele vai contaminar toda a sala de matança até a ediceração, né? Até a retirada desse esôfago. Então, esse procedimento também é um PSO. Pra quem tá vendo essa palestra e talvez não tenha contato com o fluxograma de bovinos, só pra entender como eu expliquei pra vocês que esses procedimentos, eles são feitos durante essas etapas, né? Elas fazem parte das etapas e é muito importante pra que não haja contaminação cruzada dentro do abato. Então, quanto menos contaminação a gente permitir que entre, né? Menos contaminação, verdade, carcaça. Então, esses procedimentos são de extrema importância no abato de bovinos, tá? Então, essa é a sangria, como é realizada a sangria no abato de bovinos. Suínos já é um pouquinho diferente, né, Sara? Sim. Bom, suínos a gente não corta, né? A gente não tem duas facas, né? Primeiro não tem área do vômito, né? Por quê? Porque os suínos não são ruminantes. Essa questão de regurgitar, ela é bem de bovinos, né? Por causa do rume e tudo mais. E suínos a gente não tem, a gente pode ter micção. E essa micção, ela não chega a contaminar, né? Porque tem várias outras etapas no abate que mitigam essa contaminação. Então, a gente não tem área do vômito. A gente só faz um corte, né? A gente não tem um corte da barbela, porque não tem, enfim. A gente só faz um corte único. A gente tem duas facas também pro colaborador trocar cada suíno. Mas não são duas facas pra um suíno, tá? Outra coisa, a gente não faz oclusão do esôfago. Justamente porque não é um ruminante também. Então, não tem essa regurgitação no momento do abate, tá? E, geralmente, essa etapa, o bovino se faz assado, que nem a Mônica falou, né? Pelo membro posterior. E suínos não. Geralmente tem uma mesa de sangria, que o animal cai da sensibilização e se faz o corte da sangria. Depois dessa mesa, ele é assado pra calha de sangria, tá? Então, isso é tecnologicamente melhor, tá? Pra qualidade da carne de suínos. E a calha de sangria, né? Então, só tem pra bovinos. Mas, galera, tem um detalhe muito importante, tá? Que, em ambas as espécies, só pode ser realizado qualquer procedimento depois de, no mínimo, três minutos de sangria, tá? Então, é muito importante orientar os colaboradores, porque eles são bem teimosos nessa questão, tá? Eu sofro muito com isso. Eles querem que o abate corra rápido, não querem esperar esses três minutos, tá? Isso é uma questão de bem-estar animal. Então, ele só vem a falecer, né? No caso, depois de três minutos. Então, é muito importante que seja respeitado, tá? Essa observação, né? Então, o animal, ele deve permanecer na sangria, né? Durante três minutos, pelo menos. Ok? Isso é uma... Isso é em ambas as espécies, tá? Isso, não é só em bovinos. É em ambas as espécies. Cara, quer falar do chuveiro? Sim. Depois de suínos, né? Depois que a gente tem a calha de sangria, a gente tem um chuveiro posterior à sangria. A 711, ela prevê três chuveiros durante o abate. Esse primeiro chuveiro, ele é mais direcionado para a área de sangria, justamente para limpar o excesso de sangria, tá? Para entrar no tanque de escaldagem. Porque, senão, o tanque de escaldagem fica muito sujo. Então, a gente tem esse primeiro chuveiro, tá? Em bovinos, não tem, né? Não tem esse chuveiro. Isso, em bovinos não tem chuveiro, né? Então, depois que o animal sai da... Depois que o bovino sai da calha de sangria, então, a gente começa o processo de espola. Então, assim, a gente faz aquele processo de oclusão do esôfago, né? Faz o processo de oclusão de esôfago e a gente começa o processo de espola. Um dos primeiros procedimentos que é feito é a desarticulação da cabeça, né? E a oclusão do esôfago, né? E aí, posteriormente, a gente começa a retirar o couro do animal, os anexos. Tendão, patas, ubre também é muito... Um dos pontos importantes que deve ser retirado. Uma das primeiras coisas que deve ser retirado, principalmente, vaca de leite que contamina toda a carcaça, né? Se esse ubre não for retirado. E, na etapa de esôfago, a gente faz a oclusão do reto. O que é a oclusão do reto, né? Então, a gente vai retirar a porção final do reto, tá? E vai amarrar com barbante, pelo mesmo motivo que a gente amarra o esôfago, né? Para que resíduos fecais não contaminem a musculatura do animal e a sala de matança. No manual de bovinos, está descrito que é para a gente amarrar com barbante. Mas, hoje em dia, a gente coloca uma sacolinha, tá? Na porção final do ânus. Porque o que se observou? Que, mesmo com a amarração do barbante, às vezes, alguns resíduos caíam, né? E ficava aquela porção final sem cobertura, né? Então, o que se faz hoje? A gente amarra um saco, um saquinho de plástico mesmo na porção final do ânus do animal, tá? O processo de espola, a gente vai retirar o couro do animal e os anexos, mas a espola, ela também é um PSO. Mas por quê? Ela não faz parte? Ela não faz parte do fluxograma? Sim. É uma etapa que é considerada um PSO porque o couro, ele pode contaminar a musculatura do animal. Então, ela deve ser feita com muito cuidado para evitar essa contaminação. Então, a espola, ela deve ser feita, assim, com muita cautela para que o couro, ele não encoste na musculatura. Porque o couro, ele tem poeira, por mais que ele seja higienizado lá no banho de aspersão, ele tem poeira, né? Ele tem pelo, pode contaminar a carcata. Então, ela deve ser feita com muito, muito, muito cuidado, tá? E no bovino, é o último procedimento realizado na área suja, né? Então, a gente também tem o processo de lavagem de cabeça, que é feito na área suja. Essa cabeça, ela foi, já foi retirada, né? Então, ela vai ser retirada e vai ser feito lavagem de cabeça onde essa cabeça, ela vai ser enviada para a inspeção, né? Com a língua. Então, esse procedimento de espola é o último procedimento realizado na área suja, tá? E em suínos é bem diferente, né, Sara? Sim, em suínos é bem diferente. A gente não tem espola, né? A gente tem um processo parecido que seria o coloreamento, né? Mas é muito raro empresas que fazem, que tiram o couro. Geralmente, que nem eu falei, a carne suína, ela vai para a desossa, né, com pele. Para ela ir com pele, a gente tem o processo de depilação, tá? O processo de depilação acontece da seguinte forma. Primeiro, tem a escaldagem, que é um tanque quente, que o animal entra, né, de 62 a 72 graus por 3 a 5 minutos, né? De 2 a 5 minutos, desculpa. E ali, ele fica para amolecer o pelo, né? Porque depois ele vai para a depilação, para a depiladeira, que a gente chama, né? A depiladeira é uma máquina grande que entra vários suínos e ele fica girando e tem dedos, né? Esses dedos vão retirando o pelo, tá? Depois da depilação, a gente tem o chamuscamento. O chamuscamento, ele é uma chama que vai para a carcaça, né? Para queimar os pelos remanescentes, né? Então, tem esse equipamento que lança as chamas para queimar os pelos remanescentes. A gente, depois do chamuscamento, tem... Não, não coloquei. Pode voltar. A gente tem o toalete da depilação, que é funcionários que ficam para fazer uma revisão da carcaça para qualquer pelo que tiver para não entrar na área limpa. Porque aqui, que nem você falou também, é a última etapa da área suja em suínos. No toalete da depilação, a gente também tira o ouvido médio, a pálpebra, tá? E os casquinhos, porque essas estruturas, elas são consideradas sujas para entrar, né? A pálpebra, porque tem os pelos dos cílios, né? O casquinho a gente nem fala, né? Porque é o casco do animal. E o ouvido médio também tem pelinhos, então a gente tira para não entrar na área limpa, ok? Aí, em suínos, a gente tem o segundo chuveiro, que é a divisão da área limpa para a área suja, tá? Aqui também, o objetivo é não carregar as sujeiras da área suja para a área limpa. Então, a gente tem um chuveiro, né, que é estabelecido pela Portaria 711, que vai lavar o animal inteiro para entrar na área limpa. E agora, em suínos, a gente tem a cruzão do reto, que é a primeira etapa na área limpa, ok? Em bovinos, a gente faz lá na esfola, então faz ainda na área suja. Em suínos, não. Em suínos é na área limpa. Aqui, a gente tem a cruzão do reto, é o objetivo que nem a Mônica falou. Na hora dele ser a seu, não escorregar, não sair fezes, né, na parte final e contaminar a carcaça. A gente também usa sacolinhas, tá? Essas sacolinhas, elas são muito boas para não... É porque, mesmo com barbante, o barbante não oclui totalmente, né? Então, às vezes, ainda pode ter um pedacinho aberto e, no momento que vai puxar as vísceras, vai voltar fezes, né? Então, a sacolinha, ela protege bem. É assim a oclusão do reto. A próxima etapa, em ambas as espécies, tá? É a evisceração. O que é evisceração? Ela corresponde à abertura das cavidades pélvica, torácica e abdominal, tá? Para retirada das vísceras e, também, em bovinos, a gente retira... Na evisceração, a gente retira o rabo e o pênis do animal, tá? Essas vísceras, elas vão para calhas ou para a mesa de miúdos. Pode ser mesa rolante ou mesa fixa. E elas vão para a inspeção. Em bovinos, gente... Ah, peraí que eu vou contar um vídeo para vocês, tá? Para vocês verem como que é a evisceração em bovinos. Um, 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 um... 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 Um, 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 um... Então, as vistas são retiradas e elas são encaminhadas para a inspeção. Então, bovinos e suínos são diferentes. As linhas de inspeção são diferentes. Bovinos têm mais linhas de inspeção que suínos. Tem a linha de ubre, que não está escrito aqui, mas a gente realiza. É a linha A1, que é a inspeção da glândula mamária. A gente faz o exame dos pés, do conjunto cabeça-língua, a gente faz cronologia dentária, a gente faz o exame do trato gastrointestinal, do baço, do pâncreas, da vesícula e do útero. A gente faz o exame de fígado, dos pulmões e do coração, dos rins e das carcaças. Então, ao longo do nosso fluxograma, nós temos as linhas de inspeção onde todas as vísceras são observadas, incluindo a carcaça. E os suínos é um pouquinho diferente, né, Sarah? Sim, a gente tem menos linhas, mas não deixa de examinar todas as vísceras e a carcaça. A gente tem a linha A1, que é da papada, a gente fala, né, que examina cabeças e linfonodes da papada. A gente tem a linha A, que é do útero. A B, que é do intestino, das vísceras brancas, que a gente fala, né, intestino, estômago, bexiga, pâncreas. A C, que é do coração e da língua. A D, que é do pulmão e do fígado. A E, da carcaça e F, do síntese. E a gente também tem o DIF, né, que depois de examinado, se tiver alguma coisa, se eles verem que precisa de uma avaliação do veterinário, as vísceras e a carcaça são enviadas para o DIF, para o veterinário fazer a avaliação e o julgamento, tá? Diferente dos suínos, que tem a portaria 711, bovinos, a gente faz os exames de acordo com o manual de carnes, tá? E a gente destina, tanto a carcaça, como os órgãos, as vísceras que apresentam alterações, de acordo com o risco A. Bovinos não tem nenhuma legislação complementar, né, então a gente julga de acordo com o manual e de acordo com o risco A. Então, após essa evisceração, é feita serragem da carcaça, que em ambas as espécies são iguais, né, as carcaças, elas são serradas ao longo da coluna vertebral e elas resultam em duas meias carcaças, tá? Em seguida, essas meias carcaças, elas passam pelo toalete, que é a etapa responsável por retirar resíduos remanescentes do abate, como coágulo, resto de traqueia, medula, pequenas contaminações. A única diferença que a gente tem em bovinos e suínos nessa etapa é que em bovinos, nessa etapa, a gente retira a medula espinhal, né, que é obrigatório retirar em bovinos por causa do programa da encefalopatia espondiforme. Então, nesse momento, a gente retira a medula, né, coloca separadamente para ser pesada e incinerada no final do abate. A gente retira em suínos também, porque não pode, não é uma parte da carcaça, só que a diferença é que a gente não incinera, né, não tem esse controle tão acirrado igual bovinos, tá? Então, obrigatoriamente, em bovinos a gente faz esse controle maior, mas suínos não é tão controlado que nem bovinos, né, não é obrigatório tirar, né, Sara? Não é obrigatório, é obrigatório, porque não pode entrar para a câmara de resfriamento, né, é considerado uma parte da carcaça, né, então não pode ir para a câmara de resfriamento. Só a gente não incinera, né, o controle não faz o controle de peso e tudo mais, né, igual bovinos. E a próxima etapa é a carimbagem, né, então em ambas as espécies é realizada a carimbagem, a carimbagem, ela é feita no colchão, no lombo, na ponta agulha e na paleta dos animais, tá? Esse carimbo é exclusivo da inspeção, então é de responsabilidade da inspeção esse carimbo, e é muito importante para a fiscalização, né, porque qualquer carcaça que vai ser expedida inteira, ela deve ter o carimbo, né, então se ela não tiver carimbo, se ela for expedida inteira, né, em partes, ela deve ter o carimbo, mas se ela for desossada dentro da empresa, o carimbo ele é dispensado, porque esse produto ele vai ter rótulo, né, então é dispensado a carimbagem. Então, galera, após essa carimbagem, os animais eles vão para a lavagem de carcaça em ambas as situações, tá? Em ambas as espécies eles vão para a lavagem de carcaça e, posteriormente, eles vão para o resfriamento, tá? Então, o resfriamento, a câmara fria, ela deve estar entre 0 a 4 graus para receber essas carcaças e as carcaças, elas devem permanecer no resfriamento de 12 a 24 horas para serem expedidas, tá? As massas musculares devem estar no máximo até 7 graus para poder serem expedidas. Então, essa é a diferença do fluxograma de abate entre suínos e bovinos, existem etapas muito semelhantes entre as duas espécies. A gente, com certeza, não vai conseguir colocar muito detalhe nessa nossa conversa, mas tem muitos detalhes entre as espécies, principalmente na planta. Suínos, uma planta que realiza manipulação, produção, subprodutos, tem muito mais detalhes do que bovinos, né? Bovinos não se tem tanto subprodutos quanto suínos, mas a Sarah pode falar um pouquinho mais sobre isso, que uma planta de suínos é bem mais complexa, né, Sarah? Sim, principalmente se tiver industrialização, né? Suínos realmente tem muito mais produtos, salame, linguiça, bacon, tudo que, na verdade, a maioria dos produtos industrializados vem de suínos, né? Então, a gente tem bastante complexidade, né? Nessas etapas, enfim. Mas eu acredito que a parte do abate, ela é muito complexa, a gente não consegue realmente, numa conversa, falar tudo que pode falar, mas acho que a gente abordou de uma forma sucinta e, mesmo assim, trouxe bastante detalhes para vocês. É, é uma conversa bem sucinta que a gente não consegue passar para vocês em tanto pouco tempo, né? Mas se você tiver interesse, a gente oferece um curso de sessão com o fluxograma completo, né? Esse só foi um mini, 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 mini comentário, né? Sobre as diferenças. A nossa aula de fluxograma é bem extensa e a gente comenta também, comenta não, né? Tem as aulas de pós-morte e anti-morte, que em suínos e bovinos são completamente diferentes. A gente consegue ver o anti-mortem de suínos e as suas peculiaridades, bovinos e as suas, né? Então, a gente consegue passar para vocês tudo isso. As inscrições do nosso curso estão abertas, né? Encerram agora essa semana. E quem tiver interesse de continuar essa conversa com a gente, escreve lá que é super legal. A gente passa muita coisa legal para vocês, nosso dia a dia, das nossas experiências. E a gente vai ficar muito feliz com a presença de vocês. Sim. A gente tem, né? O abaixo, ele é um pouco parecido de suínos e bovinos, mas a inspeção é totalmente diferente, porque a gente tem uma espécie onívora e outra herbívora. Um que é ruminante e outro que é o monogástrico. Então, as doenças são muito diferentes. As linhas de inspeção são muito diferentes. O anti-mortem, por causa do sistema de produção, é totalmente diferente, tá? Outra coisa. A gente tende a achar que é igual, mas não é. E eu queria também apresentar nosso Instagram. A gente tem um Instagram que a gente compartilha um conhecimento gratuito, caso você não esteja interessado no curso, que é o Inspeção em Foco. A gente posta diariamente dicas para quem quiser saber mais sobre a área, às vezes não quer fazer o curso ainda porque não sabe se está interessado na área, quer conhecer mais. Então, siga a gente lá no Instagram, porque tem diariamente dicas para vocês. Para quem não entendeu como é o fluxograma e tem muitas dúvidas, vai lá, dá uma lida nos nossos conteúdos ou se inscreve no nosso curso. Você vai aprender tudinho sobre o fluxograma de uma maneira muito mais detalhada da que a gente passou hoje. E a gente fica muito feliz em poder passar esse conhecimento para vocês. Como a gente comentou lá no início, eu, particularmente, tive muita dificuldade em achar material quando eu comecei. Então, a Inspeção em Foco é para isso. É para facilitar essa troca de experiência entre a gente, é para a gente conversar, é para vocês conhecerem melhor a inspeção e a gente fica muito feliz de que a gente possa ajudar vocês de alguma maneira, tá? Então, muito obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz em poder ajudar. E qualquer coisa que vocês tiverem, dúvidas ou outra coisa, vocês podem mandar um e-mail para a gente ou chamar a gente lá na Inspeção em Foco, lá no Instagram. Então, é arroba Inspeção em Foco. Um abraço e eu espero vocês lá. Então, tá bom, gente. Eu quero agradecer de novo nessa palestra que vocês deram. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Então, tá. Quero agradecer novamente. Foi incrível. Eu já fiz o curso de vocês e recomendo. Foi muito bom. Eu aprendi muito com vocês duas. Depois, quando eu comecei o curso, eu estava começando no estágio final, né? Eu fiz o estágio final em um abatedouro de suínos. Então, nossa, me ajudou muito, né? Tanto a parte da Mônica quanto a parte da Sara. Foi muito bom. Então, se você tem interesse nessa parte de inspeção, recomendo fazer. Porque agrega muito conhecimento. É um preço super justo. Então, assim, é uma ótima oportunidade. E eu quero agradecer de novo pelo você ter aceitado o convite, né? E Carol, quer encerrar, então? Bom, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. A gente aprendeu muito aqui. Por mais que seja uma síntese, uma síntese resumida aqui. É uma coisa que sempre é preciso revisar. Porque, galera, isso cai muito. Isso despenca em concursos públicos. As meninas pontuaram muitas coisas ali que são questões de pegadinhas, inclusive em provas. Por exemplo, temperatura, uso de facas, o processo, o fluxograma em si, as linhas de inspeção. Então, usem esse slide, usem essa apresentação como dica e como vídeo de cabeceira de cama. Então, galera, mais uma vez, obrigada por nos acompanharem. Meninas, vocês têm um trabalho excelente, vocês são super profissionais. A gente agradece muito novamente por vocês estarem aqui. E o conhecimento está aí para ser disseminado. Então, muito obrigada mesmo. Imagina, a gente que agradece mais uma vez o convite. E qualquer outra conversa que vocês quiserem ter com a gente e publicar, a gente está à disposição para outro convite. Tá bom? Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Meninas.